Fala bonas gamers youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para o jogo do foguinho e da aguinha Só que antes de tudo eu já quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito Porque isso é algo mega, mas mega importante, tudo bem? Ative o sininho das notificações que é pra você não perder nenhum vídeo e me siga lá no instagram que é uma rede social que eu uso pra caramba Agora, né, vocês pediram pra trazer a continuação disso, então estou trazendo, assim, dá bastante trabalho vídeos como esse, então por favor Esmaga muito o like, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito E, gente, sério, a minha mãe fez uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Ela se esmou em abrir um trident antes do vídeo começar, senão que a gente vai ter que gravar, né, tu vai mastigar o chicleque Não, não, não Vocês estão vendo? Gente, eu não vou comer mais Vai sim, ela guardou pra depois Tá bom, agora vamos escolher a parte que a gente parou, né, porque, olha, na última a gente já tinha se estressado bastante Ó, mãe, coloca isso aqui no teu ouvido, por favor, né, porque eu não vou ficar com os dois Para de limpar que não é porco aqui, tá? Eu sou limpo, meu anjo, sou muito limpo Ó, vamos lá, então A mãe é o foguinho, né, e eu sou a aguinha, lembrando, então vamos lá Vira mais pra cá Ó, o negócio é o seguinte, mãe Vira Ai, tá, vira, pronto, virei, ó Não consigo Agora eu vou passando, ó Tudo errado Tu tem que passar pra esse lado e eu tenho que passar pro seu Ai, meu Deus, que rabugenta, parece uma velha rãzinha Tá, eu tô... O que que eu faço? Eu aperto aqui Pera, tu tem que passar pro outro lado Eu fiz pra te ajudar, entendeu? Ó, tu tem que me ajudar também Ah, tá Ai, pera, pessoal, eu preciso passar agora pro outro lado Vamos lá Uh, consegui Hey, go, let's go Como que eu vou passar pra lá? Não sei Ô, mãe Tu precisa passar Ah, eu entendi, fiz merda Fiz caquinha, eu preciso voltar ali Eu esqueci que eu tenho que apertar o outro botão pra te passar, ó Senão não vai dar certo Ó, vai Uh Ô, mãe, por favor, né Vai pro lado certo, né Caramba Pronto, obrigado Qual a dificuldade de fazer isso? Ó, agora você parou tudo Só que para que você tem que me ajudar ainda, eu acho Ai Pronto, você já me ajudou, né Você já tirou aquele ar Ai, eu tô sugando lá, ó Ai, ai Esse eu achei mais fácil Ai, meu Deus, gente Caí aqui, peraí Caramba, esse levo tá me irritando já Mal Uh, lá vai eu Isso, lá vai tu me ajudar Porque eu não tô conseguindo Ó, vai lá pegar teus pontos, por favor Que tu tá me estressando A bicha tá conseguindo passar lá E eu não Uh Ó, mãe, tu tem que ir lá pra baixo Para de ser louca Ó, tá viajando a maionese? Olha lá Você tem que passar pra lá, ó Tá, tá Eu vou pegar meus diamantes Vai É essa intenção De você pegar os seus diamantes, entendeu Ai Como que eu vou parar essa alavanca? Não sei Boa pergunta, né, meninas Quer uma ajudinha? Eu posso te ajudar sim, meu amor Eu não tenho problemas Ai, era bis Tu tem que apertar no botão pra mim, ó Mas não é esse É o outro É, vai lá Opa Pronto Agora aperta no botão vermelho pra mim, por favor Que eu preciso muito que você aperte no botão vermelho Deu Obrigado Isso foi inútil, tá Só que eu ia te dizer isso Agora Obrigado Ah, mas tu já tá lá, ó É É porque eu tinha que passar primeiro, né Agora vai passar tu Presta atenção no que tu tá fazendo Vai Eu tô só esperando Só isso que eu queria dizer Gente, às vezes eu tenho que dar uma auxiliada pra minha mãe Ah Você caiu Eu tenho que dar uma auxiliada pra minha mãe Às vezes, tá Tudo bem A gente pegou todos os diamantezinhos Então eu tô feliz, ó Palmas pra gente Eu acho que merece muito like por isso, tá Porque eu tive que passar sem os meus miolos Porque eu tive que aguentar a minha mãe É muito difícil aguentar ela nessas fases Porque ela quer fazer as coisas Se não é eu ajudar ele Não, se não é eu ajudar ela As alavancas Ela não sabe nem falar o nome da palavra E ainda tenta falar, né Ai, Jesus Já vi que o Sebastião vai ter uma dificuldade grande Ó, deixa eu passar pra lá Então começa apertando o botão Pegar um Ai, pode ser Jesus, caiu aquela caixa lá Pega lá Peraí, o que que acontece se eu apertar esse botão? Não sei Why? A minha mãe tem uma mania de ficar falando Why? 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 Ah, a gente liberou as bolinhas pra elas caírem ali Entendi Ó Ai as bolinhas vão caindo Só que como que a gente vai passar pro outro lado? Boa pergunta Ah, ali é uma esteira Eu, eu liberei Meu amor Eu que cliquei em cima do botão Como foi, tu? Eu, eu li Alavanca Boa, parabéns A gente ficou aqui embaixo O negócio subiu E a gente não foi lá em cima É agora E agora vai ter que começar de novo Não Alavanca Mãe, não foi a alavanca que fez isso Tu tá entendendo Que eu tô te falando Ah, tá Então deixa eu pegar meus Ai, Jesus da glória Ó, abri ali Certo Caiu o negócio Agora tá caindo as bolas Ai, eu já vou ficar aqui Mãe, corre Isso já fica aí Espera que eu preciso liberar Eu já peguei meus diamantes Ai, vai cair uma bola em cima Ai, gente Que ótimo, né Nenhum passou Pra chegar lá De novo Ai, que ruim Isso É um jogo de puzzle Essa é a intenção do jogo Fazer você voltar 50 vezes Se estressar pra caramba Tá Até você ficar prestes a desistir Agora vai, ó Agora lança tudo pra fora Vai, mãe Agora a gente precisa correr Eu tô aqui Corre, minha filha Boa, também tô aqui, ó Tô pleno, ó O problema é que não passou dois lá Pera, vamos lá Aperta de novo, ó Vai, agora corre Pelo amor de Deus Ai, ai É tu quem correu? Eu já tô aqui Eu também tava correndo É que eu tava fazendo o serviço, né Sai da frente Sai da frente Porque quem faz o serviço aqui Sou eu, né, meu amor Pega o fogo lá, ó Pra ti Ai, gente Só eu que tenho que trabalhar Nesse lugar É difícil, viu É muito difícil Ser o único trabalhador Ô, mãe Toma cuidado Pelo amor de santo Deus Eu nunca te pedi nada na minha vida Fica parada aí Que depois eu te ajudo Eu só preciso passar lá pro outro lado Ó, vamos lá Tá, mas tem que empurrar aquele negócio aí, ó A caixa Ó, eu já vou chegar no meu lugar Você não Ai, que sem graça Sem graça nada, linda Que eu sou muito bom Tá, eu vou por aqui Vou empurrar Não, é Não, você não tem que empurrar coisa nenhuma Vou te dar uma dica, ó Pula, certo E pula pra lá, ó Só que tem um problema Eu não vou pegar um Não, tu vai conseguir pegar Mas aí tu vai ter que se arriscar Ai, 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 ai Não, não, não Eu não quero Ai, deixa por causa de um Deixa Não, mãe, relaxa A gente pega e tá tudo certo, ó Deu Deu certo Viu? Passamos mais um Conseguimos todos os diamantes Então, ó Eu tô bem feliz Agora A gente vai pro diamantão O que que é o diamantão? É a grande recompensa Meu Deus, é enorme É aquele verde A gente tem um único objetivo Esquece os diamantes pequenos Tá, eu posso pegar aquele A gente tem que pegar junto, ó Aqui é coletividade, mãe Nós podemos Tá, então deixa eu Vai Ó, apertei ali o botão Vai lá, sobe lá, por favor E tá Por que que tu empurrou a caixa? Tu tem algum tipo de problema? Eu vou começar a tudo de novo agora Tu não falou, cara É, eu não falei Mas eu achei que eu não precisava falar Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo mexer Deu, pronto, mexi, ó Vou tirar essa seta daqui Que ninguém merece Ó, não empurra pro lado Empurra pro outro Do qual lado? Pula Agora empurra Pra lá Isso, vai, mãe Ó, agora desce, entendeu? Por mais? Empurra, minha filha Vamos, meu amor Meu amor Agora fica aí em cima Pra você me perturbar Agora eu tenho que empurrar Pra lá, ó Opa Eu não sei se eu tenho que empurrar pra lá, né? Eu tô tentando apenas Não, acho que não precisa Ah, eu acho que é pra você passar Sim, entendi É, agora só eu passo ali, ó Agora eu botei isso aqui pra você passar Pode pular, ó Vem, desce, mãe Não, ai, desce Daí como é que eu vou subir? Ah, tá bom Então vai assim mesmo Se tu quer ser raro de cores Tu sabe? Tu sabe que tu não pode pisar naquela água, né? Sim Pois é, eu te deixei preso, né? É que não tem como Tu não entendeu o que eu tô querendo te dizer Tá vendo? É porque eu falo as coisas Ela não me ouve É assim, ó O que tu tem que fazer Ah, tá Não se mexe, por favor Fica parada Em nome de senhor Ó, agora eu faço assim, ó Não Tá, pula É, tu tem que ficar aí Mas não, tu tem que ficar ali pra me passar É Pula Opa, consegui Agora eu seguro pra ti Tu passa pra lá Aê, tô conseguindo, mãe Pula ali, tá No vento, por favor Ai No vento, meu anjo No vento Aê Segura o botão pra mim Segura o botão Agora Ai, caraca Ai, ai, ai Você vai cair Peguei Ah, tu disse que era pegar os dois juntos, né? Você pegou sozinho Não, mas daí eu pegando é pros dois Aí eu já vou, tchau Conseguimos Pegamos Olha só, tô muito feliz Porque a gente concluiu todo esse caminho Tá vendo? Agora começa outro caminho Outro ciclo Outro negócio Eu não sei se eu começo agora ou não começo O que você acha, mãe? Vamos deixar pra outro dia Vamos deixar pra outro vídeo Porque eu gosto de deixar um suspense muito legal Pra saber o que que tem lá Então é o seguinte Deixa seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Ative o sininho das notificações Que é pra você não perder nenhum vídeo Me siga nas minhas redes sociais Principalmente o Instagram Deixa muito, 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 muito like Caso vocês queiram que Essa série desse joguinho continue também Se inscreva no canal, né? Que é muito importante Um beijo E tchau, gente Me siga logo no Instagram Que eu tô postando fotos novas, hein? Tchau Tchau